O primeiro caminho percorrido por uma criança que é retirada dos pais pela justiça costuma ser um abrigo. Em Caxias do Sul, o Sol Nascente acolhe aproximadamente 20 crianças, desde recém-nascidos até adolescentes. E quem entra pela primeira vez na casa onde fica o Sol Nascente se sente abraçado e acolhido pelo ambiente de lar que o local transmite. Inês, qual a diferença, primeiramente, entre o abrigo institucional e as casas-lares? Ok. Num abrigo institucional, a gente atende em torno de 20 crianças ou adolescentes. Na casa-lar, a gente atende de 6 a 8 crianças. Qual é o grande diferencial da casa-lar para o abrigo? No abrigo, as crianças são atendidas num regime de plantões. E na casa-lar, há um pai ou uma mãe social que mora na casa, que reside na casa, com essa criança, com esse adolescente. É uma rotina básica, as orientações são as mesmas, eles têm uma referência. Em 2013, casas-lares foram inauguradas para servirem de moradia para crianças que ficam em abrigos por períodos mais longos. No entanto, um pouco diferente do que se vê nas casas-lares, os abrigos acolhem muitos bebês, que aguardam o momento que serão levados para suas casas, seja de volta para os pais biológicos ou com pais adotivos. As crianças que vão para as casas-lares, elas estão com a situação, muitas vezes, definida juridicamente. São crianças que ficam por um longo prazo nas casas de acolhimento. Então, a gente prioriza o grupo de irmãos, a situação jurídica e nos abrigos institucionais, aquelas crianças que ainda têm que ser avaliadas se há possibilidade de retorno para suas famílias. Que a gente busca sempre o retorno para a família. Mas não tendo essa condição, então, quando é para um longo prazo, a gente opta pelas casas-lares. Quem já viveu em um abrigo e agora reside em uma casa-lar, acredita que a vida só tem a melhorar, pois a convivência com o pai social, que é o responsável pela moradia, auxilia no crescimento de cada um dos jovens. E por que você gosta de morar aqui? Porque é legal, a gente se sente melhor. Melhor do que quando você morava no abrigo? Sim. E o que você costuma fazer aqui durante o dia? Brincar, ir na quadrinha, se divertir, jogar videogame. Viver na casa-lar, para essas crianças, é como viver em família. É ter em cada canto da casa um pouquinho de si mesmo e descobrir diariamente a alegria das pequenas coisas. Como foi para ti, me conta, vir do abrigo morar aqui na casa-lar? Foi bom, porque aqui a gente se sente mais adolescente, lá tem criança, daí a tia trata mais de criança, porque a gente é adolescente, entendeu? Daí a gente, lá tem criança, ela trata mais a gente como criança, aqui tem mais adolescente, a tia trata mais como adolescente. E tu gosta de conviver com os outros meninos, com as outras pessoas que tu convive diariamente aqui na casa-lar? Sim. Acho que aqui é mais, tipo, mais uma família. Leandro trabalha como educador há cinco anos e há apenas um mês é pai social. Na casa onde vive com a esposa e um filho, moram sete meninos que já residiram em abrigos e agora fazem parte de sua família. A grande diferença é que nas casas-abrigo havia muitas crianças, eram em torno de 20 crianças por casa. E nas casas-lar, teremos no máximo oito crianças. Então, o vínculo é muito forte, a responsabilidade é muito grande. A gente fica 24 horas com eles, atendendo a todas as necessidades que eles têm no seu dia a dia, no que eles precisam. E no abrigo, como a gente trabalhava com um horário fixo, a gente cumpre o seu horário e vai para casa. Aqui, cumpre o horário dentro da casa, um turno integral. Em casas-lares ou em abrigos, essas crianças e adolescentes com certeza possuem apenas um desejo em comum, receber muito amor e sentir-se em casa.